Salve galera, Jackson é 600 na área, hoje estamos no sítio do Thiago novamente e hoje vamos desvendar o mapa do tesouro, o mapa que a gente encontrou dentro do caixão né galera, mas antes disso eu quero apresentar para vocês aqui ó, o Léo Zera, encantador de cavalos, o Léo é apaixonado por cavalos, hum, fica nessa, olha a cor da roupa, caramba velho, e hoje Léo, a gente vai desvendar os mistérios daquele mapa mano, sim mano, verdade, a gente tem que ver, a gente tem que ver mano, onde é que é aquele X tá ligado, eu acho que aquele mapa aqui do sítio, porque o Thiago me falou assim que ele tem uma planta e essa planta ele ia ver se não era igualzinha do mapa, eu mandei a foto para ele, é né, vamos lá falar com o Thiago, é mesmo, galera, então o Thiago velho falou que ia olhar na planta, eu quero ver que o Thiago se realmente ele viu e é igual a planta do sítio, para colocar os dois mapas um do lado do outro né, para a gente ver, ele acabou de chegar né com a Toyota né, que horas são? pô, nós tá desde a união que vem aqui, só porque hoje a gente chegou cedo e ele que chegou tá, é né, não tem que falar, mas mesmo assim né, é que tem coisas para fazer né mano, não adianta né, e já tá o Jonathan, tá o Jorge, aqui tá os hatersinho pela primeira vez, e a gente vai fazer essa caça ao tesouro aqui no sítio galera, para ver se realmente esse mapa é verdadeiro né, se a gente, se tem alguma, como é que diz o Léo, se tem alguma chance de a gente encontrar né mano, uma manigna, uma manigna, nem sei o que foi, um enigma caralho, uma manigna, ô mas eu gostei dessa capa aí, tu vem gravar com a capa branca né, vai sair daqui vermelha, tá ligado? os carros estão tudo aí ó, Thiago velho, já chegou, ih caralho, ô diga Nelson, ô, uma Raptor lá viado, e aí Thiago, viu que passou uma Raptor ali agora? um uniforme, mais um, mais um, então, pois é, é, uniforme, sabe o que ele parece, aqueles caras de filme que estão só nos carros, o Valete eu acho que era, é o Valete, cara, olha o uniforme do Lely, meu Deus do céu, ô agora uma coisa, essa camiseta combina com esse cara né, aham, Duff Beer, perfeito hein, caralho, ô Thiago, eu tava falando pra galera, hoje a gente vai fazer a caça ao tesouro né mano, a gente vai ver se realmente aquele mapa que você colocou do lado lá, do teu mapa do sítio lá, se era igual né mano, sim, vamos procurar? vamos procurar né, não, pensa na lama, é né, tá feia a coisa né, só botar uma sete galocha, já era né, o Lely tá feiado com essa sandália aí, é, não, eu coloco, eu tenho a minha branca ali, tá virada no vale, hoje estamos esperando desde uma e meia cara, mas, não, o Thiago chegou cedo, aí ele esteve com o compromisso dele né, aí não, sabe o que que a gente comeu, esse aqui comeu a marmita dele como cachorro sem colher, e a minha, eu fiz um, uma tampa, rasguei assim, mano, eu comi que nem cachorro velho, não, sabe que hora eu cheguei aqui hoje? foi tão bom, ahn, sete e meia já tava ali, cara, sete e meia, sete e meia, ei, mas se diz, você foi fazer um negócio da vaca lá né, mas sete e meia mesmo, sete e meia, sete e meia, que piada boa, porque a vaca caiu antes do barranco, aham, e quebrou a paleta, nossa, a paleta, achei que tinha sido a pata, e eu, lá de cima, aí, vai ter esse rasco, caralho, a vaca caiu lá de cima velho, daí a função foi levar no cara que matava, limava, e daí, hoje de manhã cedo eu tive que levar no mercadinho, mas foi o que? pra cortar, fazer os cortes né, foi a, rojão? não, o cara lá tem, quantos quilos? tem dezoito arroba, carai, dezoito arroba, é carne pra caçamba hein, é coisa, não, mas não dá isso tudo né, ela é suja né, mas bota aí com uns trezentos quilos de carne vai dar, nossa, é muita coisa, é uma vaca? uma vaca né, ô Léo, tu já comeu uma vaca? não, 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 só boi, só boi, galera, fica ligado que hoje vai ser muito insano, com essa galera toda aí no, aqui tem dezoito arroba, e vamos dar ali no meio, galera, voltei aqui com vocês, com o mapa já né, já abriu o mapa aqui ó, pelo que a gente tava vendo aqui ó, o Thiago, disse que vai dar um telefonema pro pai dele ali, vai perguntar, ele já mandou a foto do mapa, pra ele pegar e colocar ali, de acordo com o mapa, a gente tá aqui né, isso, então a gente tá uns 20 centímetros do tesouro, será? de acordo com o mapa, 20 centímetros? é, de acordo com o mapa uns 20 centímetros, ah tá, entendeu? ah não, é do mapa assim né, ah do mapa assim, um palmo, então eu ia, eu olhei 20 centímetros, mas é do mapa, entendeu? 20 centímetros, isso mesmo, mas se for, daqui aonde que a gente tá, nesse ponto turístico nosso, entre aspas né, porque aqui não é nada de ponto turístico, ah, dá uns 20 km cara, porra, vem de caindo e muito, será? porra, oi, será que isso aqui no, faz uma cobra? morro das cobras, verdade é uma cobra né mano, aquela cobra que picou você Tiago, será? muito estranho né mano, pega aquela vaga bunda, vaga bunda, a gente não sabe desvendar aqui o meninão, consegue desvendar, o que você acha mano, olha o mini hater aqui, tem sangue aqui velho, tem sangue, o que você acha? velho, aqui, aqui é onde nós estamos? é, nós estamos aqui, pode ser que seja no sítio, eu acho que é aqui para o sítio, é sim, pode ser, é para lá eu acho, daí nós estamos aqui, eu acho que é, tem a quantos metros daqui, eu acho que a fazenda árvore fica bem aqui ó, teve um inscrito que falou uma teoria muito louca mano, também estava lendo os comentários lá dos inscritos, estão dominando né cara, caralho velho, os inscritos falaram umas coisas que nem eu tinha me ligado, eu não tinha me ligado, que pode ser uma teoria, ó, 1997 é a data que você nasceu, tá ligado? ele falou alguma parada de teoria da tua data de nascimento, que pode ser que tipo, isso que seja uma mensagem para a gente, tá ligado? doideira né, pesado o bagulho, galera, obrigado quem está mandando né, tentando ajudar a gente a desvendar o mapa, mas eu não sei, mas que dia que é hoje, é data, que dia de número? hoje é dia 9 de julho, 9? 9, e eu faço dia 9, só que é de agosto, e hoje é dia 9 de julho, então pode ser que a gente... 1997 e hoje é dia 9, estamos aqui no dia 9, então nós é obrigado a encontrar isso hoje. Cara, eu não sei como é que a gente vai fazer Tiago, para encontrar isso aqui, eu sei que você falou que ligou para o teu pai, ele falou que ia ver, mano, viu? eu acho que ali é a casinha da árvore, se tem dois pontos que não vai, a casinha da árvore e a caverna, então se a SX é a casinha da árvore, aqui pode ser a caverna. Pode ser que seja mais para frente também na casinha da árvore, não quer dizer que seja ali. Tá, e será que não tem, quer dizer que aqui tem, só que às vezes não é um tesouro, às vezes tem mais pista aqui, então, então, eu estava pensando, pô, pode ser que não é aqui, eu estava achando que era assim, vamos supor assim, aqui pode ser que não seja o tesouro, e seja mais uma pista, para encontrar essa outra parte, não sei. Mas aqui também pode ser mais uma pista. Exatamente, não quer dizer que vai estar aqui, entendeu? E se nós indo, indo e o tesouro está em Massachusetts. Vai que é só um pedaço do mapa, e aqui tem um outro pedaço. Isso que eu ia falar, é verdade, vai que tem outra parte do mapa, isso aqui é só que tem outra parte. É verdade, pode ser que tenha outra parte. Eu não sei, eu só sei que se bater a dor de barriga no mapa, esse mapa vai funcionar muito. Né? Vai ser um belo, caganal. Galera, então eu vou deixar de enrolação, a gente vai... Tiago, se você me ajudar, e a galera me ajudar, a gente vai pegar e vai... vai ir atrás desse... dessas pistas, na verdade, porque isso aqui é pista, né mano? Não quer dizer que a gente vai achar alguma coisa, mas é tudo pista, né? E... Será que teu pai vai mandar um mensaginho, alguma coisa? Ó, ele tá mandando um telegrafo aí. Ó, pista esse. Ó, tô ouvindo. Cara, o meu pai disse que ia ver se achava a planta, mas... Dá uma ligadinha pra ele, vê. Ele deve ter no cofre dele, você quer? É? Cara, então, não sei se a gente espera, mas ó, certo, pela lógica, vão no ponto, no primeiro X, procurar alguma coisa. É, ou perto, né, mas... é aí que tá, mano. Sabe o que é? X. O que quer dizer o X? Não é o X do jogo da velha. Né? Não é, né? Pra você, o que quer dizer o X? Não sei, velho. Deve ser alguma coisa. Eu sei o que é o X. O que é o X? Uma letra do alfabeto. X. Não, porque ó, deve ter várias referências de X, tá ligado? Mas se tiver a bola, não tem bola, né? Isso que eu tô achando estranho, não tem bola, mas tem um X. É, não tem X. Mas se tivesse uma bola aí, podia ser um jogo da velha. Então, é isso que eu tô falando. Eu não tô entendendo mais nada, galera. Tá muito estranho isso aqui. Porque assim, qual que é a referência de X que a gente vai achar? Isso que eu tô pensando, tá ligado? Será que tem um X numa árvore? Será que é algum graveto? Será que não é raiz X? Entenderam agora? Entenderam agora o que eu quis dizer? Eu acho que é raiz X, pô. Será? É tua boca, Léo. Pô, salada, X salada. Você tá zoando, cara, o negócio é sério, rapaz. Galera, se vocês conseguirem me ajudar aí, vocês aí, os inscritos, tentem falar. O que que pode ser o X? Graveto, um bicho morto, né? Ou um, sei lá, um pedaço de madeira. O filme que tu joga assim, ó. Meu, agora fodeu tudo. Não, vamos desvendar, pô, calma. Ah, é só o mapa. Meu, acabou com o mapa. Meu Deus do céu. Vai ficar um misdégua aí. Nossa, é fedeço aí, Vamos ver onde que vai. Pô, engraçado, porque ele fica só nesse X aqui, ó. É, talvez é porque a mesa tem queda pra cá. Olha lá, tá indo só pro, entendeu? Então, o ponto turístico que a gente vai ter que investigar, investigar, analisar, é isso aqui. E você vê que aqui ficou mais embolhado também, né, no mapa, por causa da cerveja. É, mas aqui, no CIS ficou mais embolhado, Olha só, galera, que loucura. Isso quer dizer que talvez está ali. Olha, parece um monte de gente ali, um monte de, um monte de, um monte de microagas aí. Ó, fica dando uns pipocos, né, mais bola. Agora tem o X e tem as bolas, então quer dizer que é o jogo da venda. É, agora é. Agora é. Eu tô rindo porque eu já tô bebendo. Eu tô rindo, não lembro, você não bebe não? Não, tá louco. Sai fora, né? Mano, mas é isso aí, Só água, né? Só água. Fechou, Jack? Nós vai ter que ir nesse aqui, ó. É, vamos, então joga esse mijo de, de gato pra lá. Que ideia. Já era bom o mapa, né, de papel de pão, agora. Aí ele não, não, já era bom, depois tava ruim, depois parece pior. Vai dar pra ver bastante agora esse mapa. Vai ser destruído em três... Umba, véi, que doideira. Ó, vocês tão conseguindo ver? O sangue ficou diferente aqui? É isso que eu tô falando, esse mapa aqui é o Manígno. Manígno? Manígno. Ma o quê? Manígno. 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 É Manígno. Esse mapa é Manígno. Mapa é Manígno. Ei, vamos pegar e vamos pra lá, então? Vamos achar essa merda, esse tesouro que eu já tô puto da cara. Vamos atrás do besouro. Vamos atrás do besouro desconhecido. Galera, isso aí, deixou muito like no vídeo. Próximo vídeo a gente vai tá, né, saindo... Na verdade, daqui a pouco, né? Só vou terminar esse vídeo, porque... A galera pode ajudar, vai falando. Tem coisa que nem passa pela nossa cabeça e eles... E é bom, né, mano? Eles são inteligentes, né, cara? galera, vocês que são acostumados a jogar jogos, que tem mapa de tesoura, essas paradas assim, quiser desvendar um mistério pra gente, comenta aí, deixa o like e segue o canal de todos nós aí, que é muito bom. É isso aí, mano. Ei, é nóis, valeu? Tchau! Tchau! Tchau!